Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Rá, 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 ró, ró, ela tem a cascadura Rá, 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 ró, 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 ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem a uma só Rá, 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 ró, 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 ela tem a uma só Rá, 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 ró, 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 ela tem a uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Rá, 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 ró, 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 ela tem o pé peludo Rá, 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 ró, 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 ela tem o pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Rá, 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 ró, 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 ela tem um tico-tico Rá, rá, ró, 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 ela tem um tico-tico Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Olá Mili Amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili É muito legal Mili Mili Beijos Pai Francisco Hães Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Agora, sem cabeça Vamos lá? Ombro, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho em pé, joelho em pé Agora sem cabeça e nem ombro Joelho em pé, joelho em pé Joelho em pé, joelho em pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho em pé, joelho em pé Agora sem cabeça, ombro e joelho Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, sem ombro Sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Now let's bring everything back Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Now without the head Head, shoulders, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head and shoulders Knees and toes, knees and toes Knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes, knees and toes Now without the head, the shoulders and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth and ears and nose Toes, toes Now without your head, your shoulders, your knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Now let's bring everything back Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Vamos assistir o próximo filminho? Sim Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, Mili, você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar Como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, Mili, você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, Mili, você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Gira, 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 gira Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Ele bate as asas Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião É do gavião